Olá, eu sou Nina, sou a agricultora, moro no sítio, município de Montadas e tô aqui para mostrar um pouco do que eu pranto no meu sítio. Eu pranto pimenta, eu pranto também couve, aqui couve, tudo verdinho, None, também mamão e trabalho também com coentos. Vem, gente, olha meu coentos aqui, tá tudo verdinho aqui. Então, estou passando para convidar todos vocês para participar dia 30 de maio. Vai ter a feira na Praça da Bandeira, de 8 horas da manhã. Sinta-se todos os convidados. Tchau, tchau. Tchau, tchau.